Fala aí galera, bem vindos a mais um vídeo, hoje eu vou estar mostrando para vocês a terceira camisa que lançou do Botafogo Hoje é dia 1º de outubro e o Botafogo fez essa camisa em comemoração aos 102 anos dele O Botafogo vai estrear com essa camisa amanhã contra o Paraná, às 9h30 da noite pela 13ª rodada aqui em Ribeirão Preto Então eu vou colocar aí as fotos e o vídeo para vocês verem Então já deixa o like e se inscreve no canal Então já deixa o like e se inscreve no canal Então já deixa o like e se inscreve no canal